Com o avanço desenfreado da Covid-19 em São Paulo, a Prefeitura da capital decidiu antecipar cinco feriados municipais e mudar o horário do rodízio para diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Foram antecipados os feriados de Corpus Christi e da Consciência Negra deste ano e de 2022, além do aniversário de São Paulo do ano que vem. Com as mudanças, não haverá dia útil na cidade entre 26 de março e 1º de abril. A gestão municipal também alterou o horário de rodízio de carros para tentar aumentar o isolamento social e conter o avanço dos casos de Covid-19. O funcionamento do rodízio passará a ser das 8 da noite às 5 da manhã e entrará em vigor na próxima segunda-feira. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.